Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Asociação Profesional Tecone Timor-Leste se submete a Federação Tecone Timor-Leste, TAMLAMBRIG MESAKONA. Presidente Nemos declara Federação Laya Kompetência e atua para atividade UCAPTL. Asociação Profesional Tecone Timor-Leste, a Federação Tecone Timor-Leste sempre opera mal. Conabar, calendário de exame, Conabar. Fatim, Nébé, Aduijame, Aduijame Hamutuka, Ejame Ketketaká, Idané, depende acordo, depende da concordança entre a Federação e a APTTL. Eu sou o presidente da Federação Tecundo Timor-Leste, Gabriel da Costa Ateten, a Federação na Fatin Firme, opusão que a APTL é ilegal. A Federação Tecundo Timor-Leste, e a Federação Tecundo Timor-Leste, a APTL. Eu sou o presidente da a FEDERAção Tecundo Timor-Leste e a Federação maken até o prédio. Também a Associação tem que ler o nosso procedimento, o Estatuto da Federação. E na realidade, eu vou repetir assim a Carta de Conhecimento da Federação. Significa que a Carta de Conhecimento da Federação, então a Federação é considerada ilegal. Também é o momento que nós vamos fazer a Associação do PTL, e eu vou repetir a aproximação do encontro da Baracona com o membro do PTL Cira, e até a data, nós vamos fazer a solução da situação. Também nós vamos fazer a Carta de Conhecimento da Federação, e nós vamos fazer a Carta de Conhecimento da Associação do PTL, e nós vamos fazer a Carta de Conhecimento da Federação. . . . . . Ei!